E a Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando hoje um mutirão contra a dengue. A repórter Carla Esquizato está ao vivo e conta tudo pra gente. Carla, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, além desse fim de semana, o mutirão vai acontecer outros fins de semana também? Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Esse mutirão começou no sábado passado e vai se prolongar então até o dia 12 de agosto. Durante todos os sábados, vários agentes vão percorrer casas, várias casas aqui da cidade, fazendo orientações e também colhendo criadouros do mosquito da dengue. Eu vou conversar com a Mineralves, que é da Vigilância. Bom, nós estamos num período de seca, né? Não tá chovendo. Mesmo assim, os cuidados não podem faltar, né? Exatamente, né? Mesmo nesse período da diminuição da transmissão da doença, é importante não permitir com que os criadouros permaneçam nos imóveis, especialmente aqueles que estão lá desde o último verão, porque nesses criadouros podem haver ovos que não eclodiram, né? E quando retornarem as chuvas, esses ovos então vão dar origem a novos mosquitos. No ano passado, o número de casos de dengue foi bem maior do que esse ano, né? Quase 15 mil, esse ano até agora, 415. Mas não pode descuidar também. De forma alguma. Então é muito importante com que a população continue a receber o agente de saúde, especialmente nesse momento, ele, durante a visita, ele passa dicas aí muito valiosas com tratamento de produtos como o cloro, a salmoura, né? Então, e o agente de saúde, ele tem um olhar diferenciado, ele consegue então visualizar situações que são situações problemáticas, que favorecem a proliferação do mosquito. E mais importante que isso, né? Após essa visita, a população colocar em prática todas essas orientações. E mesmo com toda essa situação problemática que ocorreu aí, de pessoas passando-se por agentes de saúde, para praticar delitos, é importante você continuar a receber esse profissional, porque ele está devidamente uniformizado e portando o crachá. Então você esteja atento a essa caracterização visual desse profissional. E mesmo se você tiver alguma dúvida com relação a essa postura, a esse profissional, você pode ligar na Secretaria de Saúde para confirmar a identidade dessa pessoa. Tá certo, então, Abder. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que os agentes estão com o crachá, né? Todos uniformizados. A população precisa também colaborar, né, Jéssica? Volto com você. Com certeza, Carla. Tem que colaborar sim, porque o mosquito Aedes aegypti é extremamente prejudicial à nossa saúde. Então tem que ficar atento. Obrigada pelas informações. Um bom fim de semana para você.